Beleza? Boa tarde, tudo bem? Estamos na BR-101, sentido sul, no município aqui de Joinville, na parte norte de Santa Catarina. 4h30 da tarde, estamos descendo, nosso destino é Itapema. Vamos dar uma olhadinha aqui, passar na BR-101, nessa região aqui de Joinville. Paga esse pedágio, é duplicada, mas está aí, o fluxo está legal. Hoje é sábado e é 1º de fevereiro de 2020. Aqui eu tenho que ficar um pouco quieto, a concentração aqui tem que estar a 1.000. Beleza? É só ficar prestando atenção, nada de ficar apavorado, desesperado, nada que não tenha nada a ver. Isso aqui é legal. Para mim isso aqui é moleza, beleza, andar numa avenida assim. Só que tem que ficar atento, cada 1.000 segundos que você perde, não presta atenção, está pesteira. Só isso. Olha, o carro já foi quinchado, não atrapalha o trânsito. Olha, Itajaí, 84, Florianópolis, 170 quilômetros. Esse caminhão é de uma empresa de supermercado. Florianópolis tem bastante, Stek, o nome do supermercado. Ali diz, centro turístico Spoville, Joinville, centro, retorno, aqui, lá direito. Nossa, o nosso destino é ir para casa. Para nos dar uma visão aqui na avenida. O que é isso? Ali, olha, tem um castelinho, Natal. Estão 100 por hora. É o que a avenida exige. Você pode andar 100 por hora aqui nessa avenida. Vamos voltar para a direita. E vamos manter, olha. 100 por hora. Para andar ou dar, não tem problema nenhum. O que é que a placa diz lá? Joinville, rua. O carro. Deve fazer a retona ali da frente. O carro. O carro. O carro. O carro. O carro. Vamos lá. Vamos lá. Louisville, a cidade mais populosa de Santa Catarina. Será? Se é uns 700 mil? Para frente, Daniel, Camboriú, Itabemba e Florianópolis, Barra Velha, Pissarros e Navegantes. Vamos lá. 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 Então, beleza? Então, aqui é uma beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. A gasolina aqui está 4,35. É porque lá em cima tem um número bem pequenininho. Entendeu? Por isso que eu completo ele. A gasolina aqui está 4,35. A gasolina aqui está 4,35. Aqui eles mandam andar 80 por hora. Ali tem um radar. Ali, olha. Viste? 80 por hora. Não tem problema. 80 é 80. Itajaí, Boméreo, Camburu e Florianópolis. Aqui vai, essa região aqui vai para Jaraguá do Sul, né? Você vê aqui, a placa ali. Não. Não diz nada. Só para joivir. E aí, já estou na um quilômetro. Aqui que eu achava que eu ia sair. Itajaí, Itajaí, 64 quilômetros. Florianópolis, 154. Bom, olha que eu moro em 85. Vou fazer um retorno. Vou retornar para João e Virem. Vou voltar para Curitiba. Vem aqui. Esse fluxo que a gente vê é assim, ele faz que é uma beleza. Mas se tem um probleminha ali na frente, já vira uma vovuca isso aqui. Para tudo. Entendeste? Olha como o fluxo da avenida corre bonito, inteligente. Cada um faz a sua parte, né? Dentro do seu limite. Pronto, aí, ó. Se eu quero ir um pouco devagar, mantenha a minha direita. Quem quer dizer um pouquinho mais ligeiro, ó. Eu estou aqui, vamos dizer assim, quase 100 por hora. Então, por mais que seja, eu tenho que manter a minha direita. Agora, se eu quero passar da velocidade, vou para a esquerda. Ou vou dar um caminhão, ou vou dar um carro mais, né? Pouca velocidade. Aqui, ó. Sul, quilômetro 53. Centro, quilômetro 53. Toma notice. Tempo! Tão! Tão! Já caí 80 por hora Esse é o fluxo que se diz Conforme vai dando o movimento Você vai indo Essa turma já tem Bastante estrada Então eles conhecem bem O fluxo dessa avenida Lá na frente diz São Francisco É uma ilha Cidade histórica de Santa Catarina Tem um vídeo lá Dá uma olhadinha lá Até o Fusquinha já está acordando Até o Fusquinha Vem cuidadinho Já tive um Fusquinha de saco aí Gente, olha Olha que legal Bem bonitinho Isso aí Guaramirim Araquarim, Barra do Sul Saída 5,7B Gasolina 4,35 Suicida Automodilização Violência contra as mulheres Porque estamos contra Araquarim, São Francisco Retorno ali Aquele viaduto ali Está vendo? Aqui vai entrar São Francisco Vai ter que manter a direita Aqui, olha Viste? Olha Que aí vai para as praias São Francisco Tem que entrar aqui Barra do Sul Balmeário Barra do Sul Saída 57B Aqui, olha Lá direita Essa turma aí Olha Fusquinha vai para a praia Para passear lá Viste Tranquilo Pessoas entram Já deixa livre a pista aqui Porque ele tinha que entrar Tinha que manter a direita Olha O cartaz que nós vimos lá E Balmeário Barra do Sul Está longo o vídeo Mas está bom Curtir a avenida Beleza? Eu sei que você está numa boa E eu estou aqui no volante Não estou nem aí Você está aí Tomando cervejinha Comendo um café Ali diz Você aí por hora Carro leve Barra velha Para os pisar E navegar Tudo pertinho Acesso a vaginal Vaginal é só a lateral da BR Telefone da autopista Que cuida Da BR Sentiu Eu não sei se já mudou Nós não estamos mais Sentindo a Esguilha Eu não vi nem uma placa De mudança De município Vamos cuidar Por gentileza O caminhão No vídeo Parece que ele está Lá longe Mas não está Está ali perto É uma distância boa A gente tem que manter Atrás do carro Tem coisa ali Beleza Parecia que o tempo Ia fechar Ficou nublado Eu fiz um vídeo Agora da Estrada do Arroz Estava nublado Bom dia, abril Ficou bonito O vinho Olha que vinho gostoso Deve ser a celebra Na vida Produtos exclusivos Para fora Está onde? Será que é brasileiro? O brasileiro Eu estou Ah Então Provavelmente Nós não estamos mais Em Joinville Porque aqui Nós estamos Na fábrica Do Donata B BMW É isso Olha aí Então Depósito Cheio de carro Eles fabricam E deixam ali Deixa eles venderem Para nós Preço Preço bom Olha só de carro Milhares de carro novo Tudo estacionado Ali no pátio Olha só Para que isso? Fabricar para deixar Ali no pátio? Não entendi Gasta uma fortuna Para construir um carro Paga aqueles engenheiros Inteligentes Para fazer Aqueles Colo Colo Colaboradores É Isso Funcionário Então nós estamos No município De Anacarico Pelo que tudo indica Beleza? Isso não fica muito longo Vamos ver o que diz A placa ali É isso aí Nós estamos no município De acesso ao vaginal Está bonita a avenida Está bonito o visual Assim o pessoal Já fica conhecendo A nossa BR-101 Porto Estado de Santa Catarina Todinho 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 Toda essa base Aqui do litoral De Joinville Até lá No Rio Grande Do Soutier O que estou fazendo ainda? Olha o tamanho do pátio Eu sim Uma empresa Ela puxa outra Puxa outra Já tem uma grandona Que vai se instalar O que será? Não sei É Pode ser Mas tem uma empresa aí Delírio Aqui eles fabricam Aquelas caixas d'água Está vendo aí Caixa d'água Forte Forte Leve É Olha o condomínio A Nina estava Em Valveria Que morreu ali Ali na frente Será que dá ali Mostrar alguma coisa? Isso Beleza meus amigos Aqui fica a fábrica Cicarrão aí Beleza? Então é isso aí O vídeo já pesou bastante Tamanho da fábrica Trocail Tamanho da fábrica Patrícia Vou entrar aqui na BR, BR-101 Não vem ninguém, dá de entrar tranquilo Vamos ver se a cidade ia ter no pedágio ali, gente, tá? Aí a gente encerra lá, tá? Vamos ver aí Réalos Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.